Gente, nós estamos falando sobre pureza sexual, que é um dos tópicos que fundamentam, um dos tópicos que pertence ao namoro, ao tópico do namoro, mas é um dos tópicos que eu estou abordando aqui com vocês, que fundamenta as orientações que eu quero compartilhar com vocês em outra ocasião, no que diz respeito ao modo como o rapaz deve tratar a moça, a moça deve tratar o rapaz, como a pessoa trata a si mesmo no campo sexual. Qual é a visão que o crente tem que ter no campo sexual? Isso tem implicação direta no relacionamento, tem implicação direta no namoro. Então, o que eu quero fazer primeiro, que a gente está expondo aqui, 1 Tessalonicenses 4, o que eu quero é lançar o fundamento dessa pureza sexual à luz da Bíblia, fundamento esse que é colocado em prática, ou que tem expressões práticas, antes, durante e depois do namoro. Pureza sexual não é apenas uma coisa que você tem quando você é solteiro, não é apenas uma coisa que você tem quando você é namorado, pureza sexual é uma coisa que você vai levar para a sua vida toda. Mesmo a pessoa casada pode ser uma pessoa sexualmente impura, e com isso eu não me refiro apenas a adultério, não me refiro apenas a relações extraconjugais. Uma pessoa pode ser fiel à sua esposa, no sentido mais geral da palavra, mas na sua mente ele pode ser um devasso, espiritualmente falando. E isso compromete a sua pureza sexual. Como nós já vimos, o próprio Senhor Jesus eleva o rigor da nossa pureza sexual para a nossa mente. Se você olha para uma moça com desejo impuro, você já pecou com ela no seu coração, o pecado já aconteceu ali na sua mente, isso é pecado, isso compromete a sua pureza sexual. Então esse é um tópico que eu quero lançar o fundamento, e depois dar algumas orientações mais específicas, algumas dicas mais específicas com esse fundamento muito bem aplicado, estruturado, consolidado ali. Então na semana retrasada, porque semana passada nós tivemos o dia da alegria, não tivemos o darache, na semana retrasada, quando a gente começou a tratar desse assunto, inclusive eu mencionei que mais do que se preocupar com a virgindade, você tem que se preocupar com a sua pureza. Virgindade é um elemento da pureza sexual para os solteiros, mas não é o único. Você pode ser alguém virgem e ser alguém puro. Isso não é necessariamente um sinônimo uma coisa da outra, uma coisa está relacionada à outra, mas é muito mais abrangente quando a gente fala de pureza sexual. E dentro desse assunto, o texto que eu escolhi para tratar, é a primeira texta do Anicências 4, que a gente já vai ler, e a gente percebe nesse texto quatro ingredientes para a pureza sexual. Para você desenvolver, para você manter, para você sustentar uma pureza sexual, você precisa desses quatro ingredientes aqui. Abstenção da imoralidade, uso responsável do próprio corpo, respeito pelos irmãos e temor do juízo de Deus. Se você falhar em algum desses elementos, em algum desses ingredientes, a sua pureza sexual vai falhar em algum sentido também. Na verdade, se você retira um desses elementos, os outros certamente cairão também, porque eles estão relacionados. Uma coisa está vinculada à outra. Então, o texto de Tessalonicenses deixa isso muito claro para a gente, é o que a gente vai ler aqui agora, para continuarmos aí. A gente já viu o primeiro ponto, já falamos da abstenção da imoralidade. A gente já disse que a orientação de Paulo é muito clara quanto à atitude que a gente deve ter em relação à imoralidade. Nós temos que nos abster. O caminho da pureza é o caminho da abstenção. É você não dar vazão ao seu desejo impuro. É você não dar vazão ao seu desejo sexual fora do contexto correto para ele, fora do contexto certo para ele, fora do ambiente do momento certo. É se segurar. Essa é a orientação de Paulo, que é uma orientação diferente do que a gente vê por aí, onde as pessoas falam para você extravasar, para você se soltar, para você dar vazão a tudo que há dentro de você. A Bíblia fala o contrário. A Bíblia fala, não faça isso. O caminho da pureza sexual é diferente. O caminho da pureza sexual não é você se soltar, é você se segurar. O impulso vem, eu seguro, eu não solto. Eu tenho que fazer isso. É isso que Paulo diz aqui em 1 Tessalonicenses 4. Então olha aí, 1 Tessalonicenses 4, versículos de 1 a 8. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, como de que? Como de nós recebestes quanto à maneira porque deveis viver a agradar a Deus e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como gentios que não conhecem a Deus e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão porque o Senhor contra todas estas coisas como antes vos avisamos e testificamos claramente é o vingador. Então está aí o texto e você percebe no texto esses quatro ingredientes que eu mencionei. Em primeiro lugar, a abstenção da imoralidade, que está aí nos versículos 1 a 3, que nós já estudamos. Inclusive nós falamos que quando Paulo fala aqui sobre prostituição, ele usa uma palavra que é conhecida dos estudiosos de grego, do Novo Testamento, que é uma palavra abrangente. É uma palavra que se refere a vários tipos de imoralidade. Não apenas prostituição no sentido mais restrito, estrito que nós conhecemos na língua portuguesa. É uma palavra que abrange vários tipos de imoralidade. Então Paulo fala, fuja disso tudo, se abstenha disso tudo. O caminho para a pureza sexual envolve abstenção. O segundo ponto está aí nos versículos 4 a 5 e diz respeito ao uso responsável do próprio corpo. Olha aí o que diz de novo os versículos 4 e 5. Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lacívia, como gentios que não conhecem a Deus. O que Paulo fala aqui quando ele diz de possuir o próprio corpo, eu não sei se tem alguma outra versão aí diferente, que use uma outra expressão, talvez falei alguma de vaso. Soa atrás disso, Kevin? A ideia de vaso é a ideia de corpo. É uma figura de linguagem que o Novo Testamento usa para falar do corpo. O que Paulo está falando então é que ser sexualmente puro envolve usar o corpo de forma santa e honrosa. A ideia de algo ser honroso, de usar o corpo de modo honroso, de possuir o corpo de modo honroso, ou seja, usá-lo de modo honroso, é você reconhecer o valor singular do corpo e da sexualidade. Todo desvio sexual, toda imoralidade sexual, tudo aquilo que compromete a pureza sexual é um desvio da verdadeira sexualidade. É uma desvalorização da sexualidade. Vocês devem se lembrar daquele quadro que eu compartilhei com vocês, que mostra a perversão sexual e como essa perversão ela tira o valor da sexualidade. Deus criou algo perfeito, Deus criou algo ali sem nenhum defeito, o pecado distorce essas coisas, tanto no que diz respeito à sexualidade como no que diz respeito ao nosso corpo, ao uso que a gente faz do nosso corpo. Não é só da nossa relação com outro sexo, não é só da nossa relação com outra pessoa, mas o uso que nós fazemos do nosso próprio corpo. Tudo isso é pervertido pelo pecado. E Paulo fala, olha, vocês precisam reconhecer o valor do corpo de vocês. O corpo de vocês tem um valor singular. Lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, Deus, a figura que é apresentada ali pra nós, o quadro que é pintado pra nós, a cena que é descrita pra nós, é a cena de um artista formando uma escultura muito bonita. Essa cena, de forma muito semelhante, aparece no Salmo 139, quando mostra Deus tecendo a vida humana no interior do ventre materno. E é claro, ali está tecendo a vida e está tecendo o corpo do indivíduo. Então a Bíblia sempre coloca o corpo humano em termos de muito valor. E a pessoa que distorce a sexualidade, a pessoa que não zela pela pureza sexual, é uma pessoa que banaliza aquilo que é de valioso. É a pessoa que pega uma coisa valiosíssima e joga na lama. É a pessoa que pega algo de um valor imensurável e despreza aquilo, distorce aquilo, perverte aquilo, rasga aquilo, usa aquilo pra um uso que não tem propósito. É um cara que tem um grande carro, um carrão, Henrique que gosta de carrão aí, toda vez que vai lá na a Faria Lima, lá nos lugares, onde tem um carrão, fica babando lá nos carros, né Henrique? É um cara, fala um carro aí que você gosta. Uma Mercedes? Tá, então pega um Mercedes, um Mercedes Henrique? Podia ser, sei lá, uma Lamborghini, alguma coisa mais, mas enfim, busca não também, né? Mas pega um carro, caríssimo, um cara que pega um carro assim, meu, é super, ultra power, e o cara pega esse carro pra ficar andando na Brasilândia. Esse carro não foi feito pra ficar andando nos buracos de São Paulo, esse carro foi feito pra andar numa autoban, numa pista, numa pista preparada pra isso, e você, com isso, você faz com que o carro acabe tendo o seu propósito desvirtuado, ou você tem um carro desse pra ficar guardado na garagem, pra ficar só exposto, não é isso pra que o carro foi feito, o carro foi feito pra outra coisa, uma desvirtuação de propósito ali, uma desvalorização daquilo pelo uso que você faz daquilo, uso errado, que você faz daquilo. Então, Paulo fala, olha, lembrem-se do valor do corpo humano. E quando eu digo isso, esse alerta que Paulo faz aqui, do uso responsável do próprio corpo, é muito, eu não vou descrever aqui em detalhes, mas, provavelmente, vocês já viram histórias desse tipo. É muito bizarro alguns casos que acontecem, alguns casos médicos que acontecem, das pessoas chegando em hospitais e elas tendo que passar por procedimentos até cirúrgicos, às vezes, porque elas se envolveram em práticas sexuais bizarras. Pessoas que fazem coisas que você diz, mas, da onde você tirou isso? Usando a criatividade pro mal, usando a criatividade pra perverter. Por conta desses best-sellers que têm saído aí, best-sellers eróticos, 50 tons de cinza e essa turma aí, eu ouvi já falar que algumas pessoas se aventurando em usos que humilham o próprio corpo acabam indo parar no médico, incentivados por essas fantasias sexuais, incentivados por coisas bizarras que que destroem o próprio corpo. Então, o uso errado do corpo desvaloriza aquilo que Deus fez como algo perfeito, como algo respeitoso, como algo que tem que ser digno do nosso maior cuidado. Fala, Breno. Olha isso! eu não descrevi as coisas que eu já ouvi, mas você mencionou um caso bizarro que eu também não conhecia. Mas coisas bizarras como essa são coisas que a gente olha e fala, não, não é possível que o ser humano faz isso. Faz! O ser humano faz isso. Por quê? Porque a perversão sexual é uma perversão que usa do corpo de uma forma autodestrutiva e auto-humilhante. A pessoa pode se sujeitar até a práticas humilhantes, a se machucar, a se destruir e deixar que outras pessoas destruam o próprio corpo. Por quê? Porque elas não entenderam o valor do corpo humano. Elas não entenderam o valor que Deus dá a isso. É algo singular. É algo que Deus te deu que você tem que zelar com toda a sua atenção, com toda a sua dedicação pelo seu corpo e não se entregar a essas práticas. Fora do contexto da palavra de Deus, fora dos contornos da palavra de Deus, o sexo traz degradação do ser humano. Porque muitas vezes o ser humano é rebaixado ao nível de um animal ou ao nível de um objeto. O que nós vemos por aí é as pessoas trocando de parceiros sexuais o tempo todo porque para elas o que está do outro lado não é uma pessoa. não é um indivíduo. É um mero objeto sexual que me traz prazer. É um mero pedaço de carne que me satisfaz. E eu também sou um pedaço de carne que satisfaz a outra pessoa. E não há nenhum vínculo real nisso. Então, o comprometimento da pureza sexual envolve um comprometimento da nossa visão sobre o corpo humano. E é por isso que Paulo fala aqui é importante que cada um de vocês saibam possuir o próprio corpo em santificação e honra. Honra é isso. É você reconhecer o valor intrínseco do corpo. É você respeitar o corpo. É você reverenciar aquilo que você tem. E você zelar por isso com cuidado. Vejam outros textos aí que complementam isso que eu estou falando. Primeiro texto é Romano 6. Oi? O homossexualismo traz consequências médicas. Realmente. Traz problemas pro corpo humano dependendo da prática com que a pessoa se envolve aí durante anos. E não só o homossexualismo. Mesmo práticas heterossexuais, casais heterossexuais, que se envolvem em algumas práticas bizarras, comprometem a própria saúde. E com isso eu não falo de doença sexualmente transmissível. Isso também envolve, claro. Mas eu estou falando de realmente práticas que destroem o corpo. Que mutilam o corpo. Que acabam com aquilo que é delicado e que Deus fez com grande valor. É bizarro isso. Por isso você tem que ter muito discernimento e entender. A máquina que Deus me deu é uma máquina que tem que ser usada nos moldes do manual do fabricante. Ele que diz como que a máquina tem que funcionar. Ele que diz como que o carro tem que funcionar. Quais ruas o carro tem que andar. Ele que diz como as coisas devem ser. Porque se eu tentar inventar moda, não vai dar certo. Eu lembro quando eu era pequeno, eu sempre gostei de Lego. Sempre gostei de Lego. Mas Lego é muito caro. Até hoje é caro, né? Mas na minha época era mais caro ainda. E era que o Lula era o presidente. Mas o Lego era muito caro. E eu tinha um amigo que ele tinha 10 Legos. Mas não eram 10 Legos. Eram aqueles Legos temáticos. Enormes. E eu era doido pra ir na casa dele e brincar de Lego. Só que eu era um cara um pouco fora das regras. Então eu gostava de misturar os Legos. Ele não. Ele era o cara que não. Se a gente vai abrir esse Lego, nós vamos montar esse Lego igualzinho que está na caixa. Eu falava, não. Chato. Eu falava, não. Tem que misturar. Pega o Lego aqui de castelo, mistura com o Lego de pirata. Vamos pegar o Lego e não sei o que. Ele, não. A caixa diz que é desse jeito e nós vamos montar desse jeito. Mas pode pegar o outro? Não. Se a gente pegar o outro tem que guardar isso. Eu falava, não. Não tem mesmo. É legal misturar as coisas. E ele estava certo. Por que ele estava certo? Porque as peças podem se misturar. você pode perder peça. Você pode quebrar a peça porque uma peça foi feita por uma caixa. Não foi feita por outro Lego. Então nós, como crentes, brincamos muitas vezes com a nossa sexualidade como o mundo faz porque nós tentamos misturar as caixas. Peraí. E se eu fizer isso daqui? Peraí. E se eu tentar fazer desse jeito aqui? Peraí. 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 E se eu tentar tal coisa? E essa criatividade aplicada fora dos limites da palavra de Deus leva a um uso irresponsável do corpo. Isso traz a destruição. Isso traz a humilhação do nosso corpo. Olha aí Romanos 6 versículos 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal de maneira que obedeçais as suas paixões. Notem que tanto em Romanos 6 quanto em 1 Tessalonicenses 4 Paulo fala sobre as nossas paixões e Paulo fala sobre o desejo de lascivia que é esse impulso muito forte. A lascivia é o desejo incontrolável por alguma coisa sexual. É o desejo implacável por alguma coisa. Paulo fala não vivam, não usem o corpo de vocês cedendo a esse desejo implacável. Não façam isso. E em Romanos Paulo fala não obedeçam as suas paixões. Elas são fortes. Elas lutam fortemente. Não obedeçam a isso. nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Paulo fala olha, o seu corpo é um ferramentário. O seu corpo é uma caixa de ferramentas. A sua mão é uma chave de fenda. A sua cabeça é uma chave de rosca. Os seus pés, enfim, você é um grande ferramentário você é um grande instrumento você é uma grande caixa de ferramentas e você não pode aplicar essas ferramentas de modo errado. Você não pode aplicar essas ferramentas de modo a desonrar a Deus. Você é alguém que ressuscitou dos mortos. Você é alguém que estava espiritualmente morto e ressuscitou. Se você é crente essa é a sua realidade agora o uso que você faz do seu corpo tem que seguir essa mesma lógica. Eu vou usar as ferramentas do meu corpo de modo apropriado. Os meus olhos não vão ver aquilo que é errado. Os meus ouvidos não vão ouvir aquilo que é errado. A minha boca não vai falar aquilo que é errado. As minhas mãos não vão tocar naquilo que é errado. Os meus pés não vão para lugares que é errado. A minha mente não vai pensar naquilo que é errado. Cada parte do seu corpo tem que ser usada como um instrumento de justiça. E se você não se atentar a isso a impureza sexual o desejo lascivo a paixão vai aos poucos dominar cada parte do seu corpo de modo progressivo. Vai começar na mente vai passar para os olhos dos olhos vai passar para as mãos das mãos vai passar para o seu corpo inteiro. E o seu corpo todo será usado como um instrumento de impureza um instrumento de injustiça e você não pode deixar isso acontecer. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 6 esse é um texto mais rigoroso por assim dizer porque os crentes de Corinto estavam usando o corpo para impureza estavam usando o corpo de modo imoral não estavam usando o corpo em santificação e honra. Olha o que diz aí 1 Coríntios 6 versículo 12 Todas as coisas me são lícitas mas nem todas me convêm Todas as coisas me são lícitas mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos mas Deus destruirá tanto estes como aquele porém o corpo não é para impureza mas para o Senhor e o Senhor para o corpo Paulo aqui possivelmente está refutando respostas que os Coríntios davam para justificar o seu comportamento como que eles falavam assim Todas as coisas me são lícitas e Paulo fala mas nem todas me convêm Ele diz Todas as coisas me são lícitas os Coríntios diziam Ele responde mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas aí vem um ditado os alimentos são para estômago o estômago para os alimentos uma coisa foi feita para outra o nosso corpo foi feito para a sexualidade Paulo e a sexualidade foi feita para o nosso corpo vamos cair na gandaia vamos fazer bagunça com a nossa sexualidade Paulo fala negativo não usem esse pretexto porque Deus destruirá a ambos o corpo não foi feito para a imoralidade o corpo foi feito para Deus e o Senhor é quem legisla sobre o corpo é o que ele diz aí no finalzinho o corpo não é para impureza mas para o Senhor e o Senhor para o corpo versículo 14 Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder não sabeis que os nossos corpos são membros de Cristo e eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz absolutamente não Paulo está falando peraí o seu corpo um dia vai ser ressurreto o Senhor Jesus comprou o seu corpo e agora você vai pegar o seu corpo comprado pelo sangue de Jesus e você vai uni-lo ele você agora que está unido com Cristo você agora faz parte de Cristo ele é o seu chefe ele é a sua cabeça ele é o seu líder ele é o seu senhor ele comprou o seu corpo você vai pegar o seu corpo e você vai uni-lo com uma prostituta Paulo fala não não faz sentido olha como ele continua versículo 16 ou não sabeis que o homem que se une a prostituta forma um só corpo com ela porque como se diz serão os dois uma só carne Paulo apresenta aqui versículo 17 também mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele Paulo apresenta aqui um princípio que parece parece abrir um pouco mais a nossa compreensão sobre o que é ser uma só carne desde lá de Gênesis nós já vemos sobre o homem e a mulher se unindo sexualmente e se tornando uma só carne e não é errado nós entendermos essa união como um eufemismo para falar do ato sexual de fato duas pessoas se tornam uma quando se envolvem sexualmente só que aqui Paulo destaca que essa união parece envolver algo mais do que isso porque a união sexual é aquilo que há de mais íntimo na união de duas pessoas não existe união mais íntima do que a sexual onde os dois corpos se tornam um onde os corpos se confundem ali um no outro não existe algo mais íntimo do que aquilo e isso mostra uma intimidade que não é apenas física é também uma intimidade espiritual é uma intimidade pessoal e Paulo fala não tem como você crente fazer isso com uma prostituta se tornar uma só carne com ela porque você se tornou uma só carne com o Senhor por assim dizer vocês são um espírito com o Senhor vocês agora estão unidos a Ele como vocês vão pegar o corpo de Cristo e entregar a uma prostituta uma mulher suja alguém imoral alguém que não respeita o Senhor alguém que investe que vive da impureza alguém que despreza o corpo como vocês vão fazer uma coisa dessa vocês não podem fazer isso o corpo de vocês é santo demais o corpo de vocês foi comprado vocês não tem autoridade pra isso e Ele continua versículo 18 fugir da impureza qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo notem aqui esse texto é um dos que mais me um dos que mais me assustam quanto a imoralidade sexual e vocês tem que ficar apavorados por causa desse texto porque esse texto mostra que tudo é pecado tudo que nós fazemos de errado é pecado mas existe um tipo de pecado que tem um peso diferente existe um tipo de pecado que parece de modo grosso modo falando que ele tem uma gravidade maior parece que existe um tipo de pecado que ofende o crente ofende a santidade de Deus ofende a pureza de modo mais grave qual pecado é esse? o pecado sexual por quê? porque Paulo fala qualquer outro pecado que a pessoa comete ela comete fora do corpo o pecado que a pessoa comete não afeta o próprio corpo uma mentira que você conta não vai afetar o seu próprio corpo quando você mente não acontece nada com o seu corpo imediatamente quando você fofoca não acontece nada com o seu corpo imediatamente quando você maldiza alguém não acontece nada com o seu corpo imediatamente é pecado mas o pecado sexual é um pecado que afeta o próprio corpo você usa o seu corpo para aquilo que é errado e esse pecado entra no seu corpo esse pecado esse pecado é executado dentro dentro do seu ser físico você usa o seu ser você usa o seu corpo para isso Paulo do jeito que ele coloca aqui ele parece mostrar olha existem pecados sérios mas o pecado da imoralidade sexual ele é mais sério ele é mais sério porque você coloca o seu corpo todo em movimento e você traz o pecado para dentro do seu corpo você usa o seu corpo para isso e isso deveria nos deixar alarmados desesperados porque o pecado da imoralidade sexual não é apenas um pecado da mente não é apenas um pecado dos pensamentos não é apenas um pecado dos olhos e das imagens mentais é um pecado que cedo ou tarde vai envolver seu corpo de modo profundo você vai colocar cada célula do seu corpo em contato com aquilo que é errado em contato com aquilo que é imoral e você vai destruir aquilo que Deus fez com zelo com atenção e com carinho é uma ofensa tremenda é você pegar o David Michelangelo em toda a sua beleza e você jogá-lo na lama como se ele não valesse nada e você vai fazer isso com o seu próprio corpo fala Breno é um exemplo da degradação sexual e o Mário que vai causar acho que junto é isso acho que uma luta nunca mais que é o doação que ele mostra que ele é um homem normal comum casado com a sacada e eu sei que o Té e o meu esposo é um trabalho é um homem normal só que ele como decora de um filme ele vai entendendo que vai pouco a pouco o mundo e você responda alguns valores aí ele começa a pegar de novo do que o seu mais mais poderoso que vai e ele começa a completar conteúdo a atrair aquilo cansado e isso não sabe se ele separa tudo mas ele achava ele negra ação pessoal melhor pessoal melhor e uma coisa leva a outra e eu reforço isso que o Brenner falou e é um alerta que vocês tem que ter muito claro na mente o pecado sexual nunca para naquilo que você pensa que é o máximo que você vai chegar o pecado sexual sempre vai querer mais sempre vai querer mais sempre o pecado sexual não para apenas na imagem que você tem de uma foto pornográfica ou coisa do tipo o pecado sexual vai querer mais da imagem você vai querer apalpar aquilo você vai querer tocar aquilo você vai querer concretizar aquilo e vai chegar uma hora que aquilo não vai ser mais suficiente você vai querer mais é como as drogas que você sempre vai querendo drogas mais pesadas e você vai cada vez se afundando mais e cada vez destruindo mais o seu corpo ao ponto de você ver homens que lá no passado começaram com um contato superficial de pornografia e terminaram a vida envolvidos em orgias homossexuais por que? porque é um pecado que sempre quer mais nunca vai chegar no fim do buraco nunca nunca vai chegar no fundo do poço nunca você nunca vai falar pronto estou satisfeito não a destruição do seu corpo é implacável e você vai cada vez se envolvendo mais por isso você tem que ser muito zeloso muito zeloso e Paulo dá mais um motivo para esse zelo olha só o que ele diz acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do espírito santo que está em vós o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos porque fostes comprados por preço agora pois glorificai a Deus no vosso corpo o seu corpo não é seu esse papo feminista de meu corpo minhas regras isso é uma grande balela o nosso corpo não é nosso mesmo o corpo do incrédulo não é dele ele acha que é dele mas não é Deus é o criador ele é o dono de tudo e nós como crentes nós temos isso de modo ainda mais claro e como enfatizado porque o nosso corpo também foi comprado Deus não salvou só a sua alma se você é crente Deus salvou o seu corpo também e um dia ele vai ressuscitar o seu corpo por isso você tem que fazer bom uso do corpo ele fala o espírito santo habita em você a prova o recibo de que você foi comprado é a habitação do espírito santo e o espírito santo habitando em você você expõe o seu corpo a imoralidade você que é habitado pelo espírito santo você para diante de uma imagem pornográfica você tem coragem de fazer isso com o espírito santo ofender o espírito santo nesse nível o espírito santo está ali você não foge de Deus Deus é onisciente Deus onipresente mas além disso existe uma presença focal do espírito santo em você o espírito santo habita em você ele não sai de você quando você se envolve com isso ele está lá e você está lameando você está jogando lama naquilo que é santo Deus te resgatou pra você se sujeitar a isso Paulo fala não não vocês estão errados vocês foram comprados então glorifiquem a Deus com o corpo de vocês zerem pela pureza sexual de vocês vivam como o manual do fabricante diz que você tem que viver então isso daqui diz respeito ao uso responsável do próprio corpo que é o que Paulo fala aí nos versículos 4 a 5 cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra não como desejo de lascivia como gentios que não conhecem a Deus muitos crentes vivem como incrédulos é isso que Paulo fala aqui no finalzinho não vivam como incrédulos não tenham uma vida sexual bevassa não tenham uma vida sexual imoral vocês não podem ser como os incrédulos vocês tem que ser diferentes porque vocês foram comprados por um alto preço e o corpo de vocês foi comprado também podemos passar para o próximo próximo ponto sim Paulo fala Paulo falou um pouco antes falou olha os incrédulos veem o que está acontecendo aí dentro e eles chegam à conclusão que nem eles mesmos fazem isso olha o nível e sabe o que é triste Kevin vem a perceber que dentro da igreja hoje falando igreja de modo geral existem igrejas existem grupos que imitam os coríntios existem grupos histórias que circulam pelas igrejas de grupos que se reúnem para praticar sexo em grupo isso crentes existem pessoas casais de namorados dentro da igreja que saem das reuniões e vão para motéis acabou de sair da reunião e vai para o motel ou o contrário sai do motel e vai para a igreja o que é isso o que é isso é uma coisa que não tem cabimento isso e nós nos tornamos muito insensíveis à imoralidade sexual porque a nossa sociedade é muito sexualizada não pode ser assim o crente tem que ficar assustado diante da imoralidade sexual ele tem que ficar louco diante da imoralidade sexual em todos os níveis a nível pessoal a nível público no que nós pensamos no que nós vemos como nós nos vestimos tudo isso diga Henrique sim é uma coisa puxa a outra porque se a pessoa não valoriza o próprio corpo se ela tem uma ideia errada sobre o próprio corpo se ela não está nem aí para o que Deus diz quanto ao corpo dela o que dizer em relação ao corpo de um bebê não tem nada a minha ética já foi por espaço uma coisa puxa a outra realmente vamos continuar aqui próximo ponto aí um outro ingrediente da pureza sexual além da abstenção da imoralidade e além do uso responsável do próprio corpo é o respeito pelos irmãos o versículo 6 diz assim e que nesta matéria ninguém ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão o que Paulo diz aqui é que num contexto cristão o relacionamento entre dois indivíduos deve ser marcado por respeito e por altruísmo isso em qualquer contexto dos rapazes em relação às moças das moças em relação aos rapazes tanto que Paulo orienta Timóteo orienta a Timóteo a tratar as moças com toda pureza como irmãs essa orientação diz respeito aos relacionamentos que não são de namorados mas um relacionamento geral eu como rapaz eu tenho que tratar as moças aqui com toda pureza com todo recato com todo cuidado os rapazes também as moças também tratarem os rapazes desse jeito e o relacionamento cristão o relacionamento que nós desfrutamos aqui tem que ser marcado por respeito e altruísmo e isso é claro se aplica também ao contexto do namoro ao contexto do noivado e inclusive ao contexto do casamento as expressões que Paulo usa aqui nos ajudam a entender o que ele quer dizer quando ele fala sobre ofender ele fala sobre passar os limites da lei é você ir além do que é permitido é você ir além do que é lícito é você ultrapassar os limites e defraudar que é uma palavra relativamente comum no contexto cristão por conta desse versículo aqui significa tirar vantagem ou explorar a outra pessoa e no contexto sexual significa usar a outra pessoa para satisfazer os seus próprios desejos de modo ilícito é você olhar para outra pessoa e usar aquela pessoa para satisfazer os seus desejos mesmo sabendo que aquilo é errado e que você não pode fazer aquilo isso é defraudar é você tirar vantagem é você explorar a pessoa e defraudação é algo que não acontece apenas no ato sexual ofensa e defraudação não é algo que acontece apenas no ato sexual é isso que eu quero chamar a atenção para vocês aqui defraudação não significa não é apenas o namorado satisfazer-se sexualmente com a namorada se aproveitando da namorada e os dois se aproveitando mutuamente isso é uma expressão de defraudação talvez uma das expressões mais concretas mas defraudação não é só isso eu listei aqui outros exemplos de defraudação defraudação envolve também a mão boba sabe a mão boba? é o casal de namorados ou às vezes pasmem até mesmo o rapaz que não é namorado mas faz isso com as moças de passar a mão em lugares que ele não deve de no momento de um abraço acariciar lugares que ele não deve acariciar é a pessoa que tem um olhar lascivo isso é defraudação também o pecado sexual envolve o modo como você olha para suas irmãs e se você consome pornografia se você consome imoralidade sexual se você vive nesse contexto vai chegar uma hora que você vai olhar para suas irmãs de modo lascivo e você vai tirar proveito delas você vai olhar para o corpo delas como objeto sexual e você vai tirar algum proveito delas isso tanto as moças como os rapazes o abraço indecoroso é aquele casal sério de namorados ou não mas que se abraça de modo indecoroso é aquele abraço que pega fogo é aquele abraço sensual é aquele abraço apertado demais que é um abraço que quem vê de fora fica incomodado e os dois ali dentro sabem que eles passaram dos limites mas eles estão se aproveitando um do outro eu estou explorando a outra pessoa para satisfazer eu estou com eu estou com desejo de tocar eu estou com uma carência física o que eu faço? vem cá deixa eu te abraçar e a pessoa abraça e nesse abraço indecoroso ela se satisfaz é também a falta de honestidade em um passeio isso daqui eu coloquei especialmente pensando nos namorados é muito importante que no namoro haja honestidade haja transparência entre o rapaz e a moça existem dias em que os rapazes estão com seus impulsos muito aflorados estão com seus impulsos sexuais muito fortes portanto a luta que ele vai ter será maior e é importante que ele seja transparente com a moça e falar olha hoje eu acho que é bom a gente não se abraçar hoje eu acho que é bom a gente vamos sair passear normal mas é bom a gente tomar um cuidado adicional porque hoje eu me conheço e eu sei como eu estou e a moça é a mesma coisa ser honesta quando uma das partes ignora isso quando uma das partes silencia isso inevitavelmente esses impulsos vêm pra fora e aquela pessoa vai se aproveitar da outra porque está lá falta de honestidade não está tudo bem está tudo ótimo a gente pode sair numa boça abraçada as mãos aqui não tem problema nenhum a gente pode como a gente sempre faz mas no coração dele ele sabe que hoje está diferente e essa falta de honestidade é o pretexto para explorar a outra pessoa é algo de caso pensado a falta de honestidade nesse campo leva a uma exploração da outra parte ou às vezes acho que aqui mais aplicado para as moças mas de algum modo também isso toca nos rapazes a roupa provocativa a moça que usa a roupa colada a moça que usa a roupa que delineia o corpo dela em cada curvinha em cada detalhe é o decote maior do que deveria é o shorts ou a saia mais curto de modo que ela quer despertar no rapaz o olhar ela quer que o rapaz olhe pra ela ela quer ela quer olha olha pra mim e me deseje é isso que eu quero que você faça e isso quando ela põe essa roupa ela está de algum modo também defraudando porque eu estou explorando o olhar dele pra satisfazer o meu ego pra satisfazer aquilo que eu sinto necessidade a falta de zelo pela roupa que as mulheres vestem pelo olhar que os homens têm pela mão pelo toque pelos looks enfim tudo isso daí pode constituir defraudação defraudação ofensa ir além dos limites e o que acontece quando você passa dos limites o que acontece quando você não respeita a outra parte o que acontece qual é o efeito pastor eu estou afim de satisfazer os meus desejos e eu fiz isso o que vai acontecer então o que acontece se um dia eu ultrapassar os limites defraudar meu irmão cair em um pecado sexual coisa do tipo tem um exemplo muito caricato no antigo testamento que está lá em segundo samuel 13 olha lá rapidinho comigo segundo samuel 13 quais são os custos e quais são as reações em cadeia quando você ultrapassa os limites olhando para esse texto vocês vão ver que os custos e as reações são culpa as consequências são culpa vergonha ódio vingança você não ter o uso responsável do seu corpo e principalmente você explorar o seu irmão para se satisfazer vai gerar ódio repulsa raiva culpa vergonha olha só o que diz aí segundo samuel 13 segundo samuel 13 tinha Absalão filho de Davi uma formosa irmã cujo nome era Tamar Aminon filho de Davi se enamorou dela angustiou-se Aminon por Tamar sua irmã a ponto de adoecer pois sendo ela virgem parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma tinha porém Aminon um amigo cujo nome era Jonadab filho de Simeia irmão de Davi Jonadab era homem muito sagaz ou seja ele era malandro ele lhe disse por que tanto emagreces de dia para dia ó filho do rei não modirás então lhe disse Aminon amo Tamar irmã de Absalão meu irmão disse-lhe Jonadab deita-te na tua cama e finge-te de doente quando teu pai vier visitar-te diz-lhe peço-te que minha irmã Tamar venha venha e me dê de comer pão pois vendo a eu preparar-me a comida comerei de sua mão deitou-se pois Aminon e fingiu-se doente vindo o rei a visitá-lo Aminon lhe disse peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare dois bolos a minha presença para que eu coma de sua mão então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa vai a casa de Aminon teu irmão e faz ele comida foi Tamar a casa de Aminon seu irmão e ele estava deitado tomou ela a massa e a amassou e fez bolos diante deles e os cozeu tomou a assadeira e virou os bolos diante dele porém ele recusou comer disse Aminon fazei retirar a todos da minha presença e todos se retiraram então disse Aminon a Tamar traze a comida à câmara e comerei da tua mão tomou Tamar os bolos que fizeram e os levou a Aminon seu irmão à câmara quando lhe os oferecia para que comesse pegou-a e disse-lhe vem deita-te comigo minha irmã porém ela lhe disse não meu irmão não me forces porque não se faz assim em Israel não faças tal loucura porque aonde iria eu com a minha vergonha e tu serias como um dos loucos de Israel agora pois peço-te que te fales ao rei porque não me negará a ti porém ele não quis dar ouvidos ao que ela ao que ela lhe dizia antes sendo mais forte do que ela forçou-a e se deitou com ela depois Aminon sentiu por ela grande aversão e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe voltara que votara disse-lhe Aminon levanta-te vai-te embora então ela lhe disse não meu irmão porque maior é esta injúria lançando-me fora do que a outra que me fizeste porém ele não a quis ouvir chamou a seu moço que o servia e disse deita fora esta e fecha a porta após ela e aí a história continua falando da rejeição de Aminon pra com Tamar o texto o texto enfatiza que essa relação era uma relação errada porque constantemente o texto fala que eles eram irmãos mas Aminon teve um desejo que ele não matou no berço teve um amigo que o incentivou a fazer aquilo que é errado e deu todo o plano pra ele e ele então explorou a sua irmã aqui irmão no sentido literal ele não teve respeito nem pela própria irmã e é importante você perceber isso o pecado sexual faz com que você desrespeite qualquer pessoa por mais íntima que ela seja de você por mais respeito que você deva ter por ela o pecado sexual trabalha na sua mente de modo que você desrespeite a qualquer um e você usa os outros pra se satisfazer só que esse texto é muito ilustrativo porque ele mostra qual foi a reação de Aminon depois o que ele sentiu por ela diz aí no versículo 15 o que ele sentiu aversão nojo repulsa não quero mais não quero mais vai embora mas você você fez tudo isso você se enamorou não quero mais vai embora e o pecado sexual de qualquer natureza seja um pecado sexual como esse aqui de fornicação de incesto seja um pecado como pornografia qualquer pecado de ordem sexual causa isso repulsa porque logo depois que você comete aquele ato vem uma avalanche de culpa sobre você e fala meu Deus o que foi que eu fiz eu não devia ter feito isso eu não podia ter feito isso e essa avalanche de culpa que vem essa avalanche de vergonha que vem ela vem porque você não teve respeito pelo seu próprio corpo você não teve respeito pelo corpo do seu irmão você distorceu aquilo que Deus fez e você se envolveu numa lama que você devia ter passado longe e essa vergonha essa culpa tudo isso começa a te consumir quando você ultrapassa os limites com a sua namorada com o seu namorado a culpa vem a culpa vem você se sente impuro e você fala eu não quero nem entrar na igreja eu não consigo nem olhar pro alto eu fico eu fico com medo de olhar pro alto há uma culpa uma bola de peso dentro de mim que me leva pra baixo e eu não consigo sair disso é a vergonha é a culpa do pecado sexual e o Gabriel claro ele vai te levar a fazer aquilo que é errado claro ou a influência da amizade o contato com esse amigo com esse João Nadab diga Kevin sempre tem sempre tem um amigo que vai te dar o endereço sempre tem um lugar que você vai poder recorrer quando você quiser satisfazer os seus impulsos sempre vai ter sempre vai ter agora o que se destaca nesse texto aqui é que a ausência do respeito pelos irmãos aqui a defraudação a exploração o tirar proveito traz isso e você precisa saber disso o diabo e a nossa carne e o mundo sempre prometem a satisfação sempre prometem a alegria mas sempre entregam frustração culpa vergonha e tristeza sempre se você cai na lábia do diabo se você cai na lábia do mundo se você cai na lábia do seu próprio corpo você caiu na lábia de João Nadab e achando que você vai se realizar na verdade você está construindo a sua própria sepultura isso vai acontecer isso vai acontecer em um grau ou em outro é por isso que você tem que ter muito zelo pela sua pureza sexual muito zelo essa ênfase que eu quero dar pra vocês eu não poderia eu não poderia dá-la de modo menor mas eu também não sei se eu consigo dar de forma maior porque faltam palavras pra falar o quanto vocês tem que zelar pela pureza sexual é algo muito sério é um tópico muito delicado e muito santo de alto valor pra Deus e isso fica claro quando a gente olha pro quarto ingrediente da pureza sexual olha o que diz ali o texto versículo 6 ainda porque o senhor contra todas estas coisas como antes vos avisamos e testificamos claramente é o vingador Paulo está falando assim olha eu não escondi nada de vocês não eu já avisei e é bom vocês ficarem espertos no que eu estou falando eu não fui enigmático eu não fui eu não falei nas entrelinhas eu fui claro quem se envolve nestas coisas está debaixo da disciplina de Deus porque Deus é o vingador versículo 7 porque Deus não nos chamou para impureza e sim para a santificação dessa arte quem rejeita estas coisas não rejeita o homem vocês não estão rejeitando o pastor Nicolas vocês não estão rejeitando o apóstolo Paulo não isso daí seria no máximo uma questão relacional de você dar as costas pra mim se você vive uma vida de impureza você está se revoltando contra o próprio Deus é algo muito mais grave Paulo está falando não vocês não tem noção do que é isso vocês estão levantando os punhos contra Deus é algo muito sério é algo muito grave e Deus também vos dá o seu Espírito Santo ou seja Deus dá tudo o que você precisa pra viver uma vida de santidade e você pega todo esse ferramentário você pega toda essa capacitação e você joga isso no lixo e você vive uma vida de impureza é interessante que quando Paulo diz aqui sobre Deus como sendo o vingador nós percebemos que os crentes tem que cultivar temor de Deus e o que falta digo hoje mas parece que é algo histórico aí na juventude já que Salomão já falou isso lá em provérbios o que falta pra juventude é temor a Deus é ter medo de Deus é tremer as pernas não diante do juízo eterno de Deus porque isso aqueles que são crentes já não tem mais mas é o temor que nós sentimos diante de um pai que não faz vista grossa ao pecado você se envolveu nisso? vamos conversar vem cá que história é essa? o que é isso? como assim? por que se envolveu nisso? Deus não é um pai relapso Deus não é um pai banana Deus não é um pai que ignora o pecado não ele é o vingador ele faz justiça o novo testamento apresenta a Deus como aquele que executa a vingança contra os maus como aquele que traz a justiça à luz no tempo certo como aquele que executa a justiça no tempo certo e não se engane você que é crente você tem que ter medo de Deus porque ele pode discipliná-lo por conta da sua impureza sexual a sexualidade é algo caríssimo pra Deus tanto por ele ser o criador da sexualidade do nosso corpo do nosso ser como também pelo fato da sexualidade ser um instrumento que Deus escolheu pra levar o seu plano redentivo adiante a salvação veio na semente da mulher isso é uma indicação de descendência e isso depende é claro de sexualidade e quando você distorce perverte a sexualidade você está pervertendo algo que Deus usou pra trazer o salvador ao mundo isso não poderia ser uma ofensa maior eu quero destacar aqui pra vocês que no antigo testamento os pecados sexuais eram punidos severamente olha o que diz aí Levítico 20 em Levítico 20 você percebe o seguinte princípio quando a punição é muito alta é porque o crime é muito grave Deus não é injusto de dar uma punição maior do que a que um crime merece mas quando nós falamos de pecados sexuais e o que acontece aí em Levítico 20 versículo 10 se um homem adulterar com a mulher do seu próximo será morto o adútero e a adútera o homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberto a nudez de seu pai ambos serão mortos o seu sangue cairá sobre eles se um homem se deitar com a nora ambos serão mortos fizeram confusão o seu sangue cairá sobre eles se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher ambos praticaram coisa abominável serão mortos o seu sangue cairá sobre eles se um homem tomar uma mulher e sua mãe maldade é a ele e a elas queimarão para que não haja maldade no meio de vós se também um homem se ajuntar com um animal será morto e matarás o animal se uma mulher se achegar algum animal e se ajuntar com ele matarás tanto a mulher como o animal e o sangue cairá sobre eles se um homem tomar a sua irmã filha de seu pai ou filha de sua mãe e vira a nudez dela e ela vira dele torpeza é portanto serão eliminados na presença dos filhos do seu povo descobriu a nudez de sua irmã levará sobre si a sua iniquidade se um homem se deitar com a mulher no tempo da enfermidade dela e lhe descobrir a nudez descobrindo a sua fonte e ela descobrir a fonte do seu sangue ambos serão eliminados do meio do seu povo também a nudez da irmã de tua mãe ou da irmã de teu pai não descobrirás porquanto descobriu a nudez da sua parenta sobre si levarão a sua iniquidade também se um homem se deitar com a sua tia descobriu a nudez de seu tio pecados sobre si levarão morrerão sem filhos se um homem tomar a mulher de seu irmão imundícia é descobriu a nudez de seu irmão ficarão sem filhos guardais pois todos os meus estatutos e todos os meus juízos e cumpri-os para que vos não vomite a terra para a qual vos levo para habitar desnela não andeis nos costumes da gente que eu lanço diante de vós porque fizeram todas estas coisas por isso me aborreci deles mas a vós outros tenho dito em herança possuireis a sua terra e eu voladarei para possuir diz terra que manda leite e mel eu sou o senhor vosso deus que vos separei dos povos você percebe aí alguns pecados que causam nojo da gente e você fala não não é possível que alguém se envolva com isso é possível que alguém se envolva com isso você tem adutério você tem o deitar-se com a madrasta você tem deitar-se com a nora você tem o homossexualismo você tem o homem que se deita com a mãe e filha você tem zoofilia você tem incesto você tem um homem que se deita com uma mulher menstruada por conta das questões de pureza cerimonial daqueles dias daquele tempo da lei mosaica o homem que se deita com a sua tia o homem que se deita com a sua cunhada e o texto termina dizendo olha vocês não devem imitar os povos ao redor de onde vocês estão indo porque foi por isso que eu me aborreci deles vocês vão agir de outro jeito e a punição que é dada aqui é a morte quão sério é pra Deus o pecado sexual quão sério é pra Deus a imoralidade sexual talvez você fale nossa pastor ainda bem que hoje ninguém é apedrejado ninguém é morto ninguém é queimado por conta disso ok mas o princípio que emana daqui é que o pecado sexual é algo gravíssimo pra Deus continua sendo grave e continua sendo grave ao ponto do próprio Jesus falar lá em Mateus 5 se você olhar pra uma mulher com desejo impuro você já pecou no seu coração as exigências legais lá de Moisés da lei mosaica nós não aplicamos mais elas hoje desse modo aqui executando pessoas aqui na igreja mas o princípio daqui continua válido Deus odeia o pecado sexual odeia e ele traz juízo ele traz disciplina ele é o vingador e se você acaricia o pecado sexual se prepare pra sentir o peso da mão de Deus se prepare você vai sentir isso de um jeito ou de outro em um momento ou em outro porque Deus não faz vista grossa ao pecado diga Kevin olha só algo que diz respeito a isso Kevin é Romanos 1 diga Eric para que o corpo seja destruído ou seja a morte exatamente a morte 1 Coríntios 5 fala disso então não brinque com a imoralidade sexual você está brincando com o fogo que vai te consumir esse é o fogo da ira de Deus não significa que você vai perder a sua salvação não é isso que a gente está falando mas é uma disciplina presente de Deus e mais além da disciplina presente você um dia vai estar diante de Deus pra um tribunal esportivo onde ele vai avaliar a sua performance como crente e ele vai olhar pra você e falar olha você me envergonhou você vai entrar aqui no reino mas você me envergonhou em vida eu morri por você eu derramei meu sangue por você você fez isso com o seu corpo olha o que diz aí Romanos 1 mostrando a ira de Deus Paulo Paulo começa no versículo 18 falando a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens e olha o que ele diz no versículo 24 por isso é uma expressão da ira de Deus por isso Deus entregou tais homens a imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira adorando e servindo a criatura em lugar do criador o qual é bendito eternamente amém por causa disso Deus os entregou a paixões infames porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza semelhantemente os homens também deixando o contato natural da mulher se inflamaram mutuamente em sua sensualidade cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro o que Paulo está falando sabe uma das formas de Deus punir as pessoas Deus entrega as pessoas aos seus próprios desejos vocês querem viver desse jeito então se destrua Deus como que suspende o seu cuidado e deixa que as pessoas se destruam e não se engane isso pode acontecer com os crentes também Paulo está falando aqui de uma condenação geral de crente de judeus e gentios mas mesmo o crente pode experimentar essa disciplina de Deus você quer isso então tá bom vai lá pode fazer tudo o que você quiser você quer imoralidade então tá pega toda imoralidade se quiser e o texto diz no finalzinho aí no versículo 27 que eles recebem em si mesmos a punição do erro proliferação de doenças destruição do corpo morte a própria entrega a esses desejos tudo isso é experimentado pela pessoa a que recebe a disciplina o juízo de Deus e o texto destaca aqui em especial o homossexualismo nós olhamos para o nosso país hoje nós vemos muitos homossexuais qualquer lugar na rua que você vai tem homossexual você percebe isso pelo jeito de se vestir pelo jeito de falar pelo jeito de andar você percebe isso eu acredito que a proliferação do homossexualismo é uma expressão de que a nossa sociedade está sob o juízo de Deus porque é isso que Paulo está falando uma sociedade que tem muitas pessoas entregues a isso é uma sociedade que está sob o juízo de Deus e a nossa sociedade está sob o juízo de Deus não viva como eles não emite essas pessoas tenha temor de Deus temor do juízo de Deus olha o que diz Hebreus 13 Hebreus 13 4 digno de honra entre todos seja o matrimônio bem como o leito sem mácula que as relações sexuais que a vida sexual reservada ao matrimônio seja algo tido numa conta singular que você escolha todas as palavras belas cuidadosas para se expressar a isso que você não faça piadas disso que você não faça gracejos disso mas mais do que isso que você preserve com a sua vida e com as suas atitudes com a sua mente com os seus atos isso que é sagrado que você mantenha isso preservado livre de pecado que você que você mantenha isso sem mácula e o texto diz o motivo para isso ele diz porque Deus julgará os impuros e adultos o que está reservado para essas pessoas que desprezam a pureza sexual o que está reservado para os incrédulos que vivem como se não houvesse um padrão de sexualidade ditado por Deus essas pessoas receberão o juízo de Deus mas não são só os incrédulos que receberão sentirão o peso da mão de Deus os incrédulos experimentarão isso pela eternidade é verdade mas os crentes tem que temer ao Senhor porque desde já ele pode pesar a mão nos seus filhos aliás o que o autor de Hebreus a quem o autor de Hebreus está se dirigindo é os crentes tanto que alguns capítulos antes ele fala sobre o Deus que disciplina os filhos a quem ama e essa disciplina pode vir sobre você se você consome pornografia se você se deita com seu namorado com sua namorada se você brinca faz gracejos sexuais se você explora outra pessoa com seus olhos com suas mãos se você vai em lugares que não deve não brinque com a pureza sexual Deus é o vingador e o autor de Hebreus enfatiza isso do mesmo jeito que Paulo Deus julgará os impuros e os adultos tenha zelo tenha medo medo do Senhor porque ele vai disciplinar ele não deixa os seus filhos envolvidos nesse pecado fazendo vista grossa a isso não são só os incrédulos que sentirão o peso da mão de Deus eles vão sentir em outros termos mas nós como crentes podemos sentir o peso da mão disciplinadora de Deus neste mundo por conta da falta de temor a ele em um último texto 1 Coríntios 5 que o Eric mencionou há pouco olha como essa disciplina olha que ponto essa disciplina chega 1 Coríntios 5 versículo 3 eu na verdade ainda que ausente em pessoa mas presente em espírito já o sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor entregue a Satanás para a destruição da carne a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus essa disciplina pode significar a morte prematura você está envolvido em pecados sexuais Deus pode te matar porque ele não deixa que a sua igreja seja contaminada pela impureza nós vemos isso em Apocalipse não vou ler aqui agora mas Apocalipse fala de uma igreja envolvida em pecados sexuais e Deus havia punido aquelas pessoas com doenças terríveis e olha o que diz o versículo 11 mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo o sermão for impuro ou avarento ou idólatra ou maldizente ou beberrão ou roubador com esse tal nem ainda com mais se você é alguém que nutre pecados sexuais em toda essa abrangência em todo esse leque que eu disse se você não se arrepender e abandonar esses pecados o dever da igreja é te colocar para fora o dever da igreja é proteger os demais irmãos da sua impureza do seu fermento do seu pecado e não pense que os pastores e a igreja deixarão de fazer isso porque você é uma pessoa legal uma pessoa simpática não pastor eu não consigo abandonar o pecado da fornicação eu vivo me deitando com a minha namorada você não consegue? já tentou de tudo e não consegue? tá bom agora nós vamos tratar isso na igreja irmãos esses dois eles não se arrependem obstinados rua pra fora pra fora vocês tem o Espírito Santo habitando em vocês como você disse que vocês não conseguem vencer isso? não dá pastor eu estou envolvido em prostituição pornografia imoralidades e eu não consigo vencer isso eu sempre caio nisso sempre sempre você sempre caio nisso você junta todas as suas forças para pecar mas você não consegue juntar todas as suas forças para lutar contra esse pecado e você já foi admonestado uma, duas, três vezes você já foi levado para mais de uma pessoa para conversar e você não muda obstinação você parou de lutar o crente não é alguém caracterizado pela ausência de pecados porque nós pecamos João fala isso mas o crente é caracterizado pelo arrependimento e pela luta e a partir do momento que a igreja percebe que determinada pessoa parou de lutar e se entregou a um pecado de modo obstinado rua rua ah pastor mas é é eu e meu computador ali eu e minha namorada não está prejudicando ninguém rua Deus é o vingador e você sentirá o peso da mão dele o Deus que matava ordenava a morte das pessoas no antigo testamento pelos pecados sexuais não mudou ele continua olhando o pecado sexual como algo muito grave e algo muito sério e se você não nutrir esse zelo esse temor do juízo de Deus da disciplina de Deus desde agora quando você chegar no seu namoro você vai dar vazão a cada impulso da sua carne e você vai se envolver em pecados cada vez maiores ao ponto de obstinado você ter que ser colocado na rua para que Deus pese a mão quem sabe tirando a sua vida para que você pare de cometer esses pecados eu sei que essa especialmente essa parte é muito assustadora e tem que ser mesmo porque a bíblia usa tons assustadores é claro que existe perdão é claro que existe arrependimento é claro que existe misericórdia e graça de Deus para pecadores que se envolvem com isso para pecadores que lutam com isso é claro que isso existe é claro Deus perdoa João fala se confessarmos nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados nos purificar de toda injustiça mas você tem que ter em mente que o pecado sexual não é coisa para se brincar é algo muito sério é algo que você tem que ter muito zelo porque Deus não baixou o padrão da sua santidade Deus não mudou o padrão para a nossa pureza sexual então estão aí os quatro ingredientes para a pureza sexual abstenção da imoralidade uso responsável do próprio corpo respeito pelos irmãos e temor do juízo de Deus e aí? Henrique, coloquei todos na lousa é e aí? qual você destaca aqui? mostra que é uma outra categoria de pecado porque ela pode usar isso para explorar o outro também exatamente relacionamento no namoro isso diz respeito a uma parceria eu tenho que promover a santidade na outra pessoa então se ela está com essa luta eu não vou explorá-la eu vou ajudá-la exatamente se eu tenho garganta é para beber não é água não é refrigerante não é pouco e não é água porque as pessoas pensam que a sexualidade o fato de sermos seres sexuais é a justificativa para a gente viver de modo devasso peraí se Deus me fez com impulso sexual e Deus me fez com órgãos sexuais então eu tenho que viver de modo devasso mesmo opa, não é assim não é assim que funciona não é esse o argumento correto então bons destaques aí que você fez exatamente quem mais quem mais quer destacar algo aí o dois Brenner é porque o dois diz respeito a algo do seu corpo o três envolve outra pessoa mas diga aí o seu destaque é que ela é Aham. O que a gente percebe é uma relação de exploração mesmo. Eu acho que eu mencionei para vocês algumas semanas atrás aqueles anúncios que a gente vê no shopping do Neymar usando cueca, das mulheres usando lingerie. Aquilo é defraudação. É o explorar outra pessoa de modo sexual. Os anúncios que a gente vê por aí, anúncios de lingerie e tudo mais. É uma espécie de defraudação. Porque eu uso a imagem daquela pessoa para satisfazer os meus pensamentos, os meus desejos interiores. É um tipo de exploração. Estou tirando vantagem daquela pessoa. A pornografia é isso. É uma exploração da outra pessoa. O que mais? Não tem mais comentar algo aí. Último comentário. Diga, Kevin. Sim, o sexo é algo maravilhoso. É o meu professor de homilética, o professor David Merck. A área dele, a grande área dele é família, relacionamentos. A obra dele é dirigida para isso. E ele sempre apresentou para nós, especialmente quando ele faz exposição desses temas, ele sempre disse que a sexualidade é o presente de casamento de Deus para as duas pessoas. Os crentes que se preservam e chegam até o casamento livres de impureza sexual são crentes que desfrutam de um presente inigualável. É um presente que Deus dá e que traz muito prazer, traz muita realização e traz muita intimidade. Uma só carne não é apenas uma figura de linguagem para o sexo, de modo físico apenas. É algo de intimidade mesmo. E é algo bom. A gente não pode ter uma ideia católica romana de que o sexo é algo ruim e que, portanto, a gente tem que evitar o sexo a todo custo, o sexo serve só para reproduzir. Se não, o sexo é algo bom. O sexo é algo que, em vários sentidos, nos traz realização, prazer, conforto, unidade. É bom isso. Tanto que Paulo fala, olha, os casais casados têm que ter uma vida sexual ativa. Mas, quando eu pego esse presente bonito que Deus reservou lá pra frente e eu desvirtuo ele, jogo ele na lama, quebro ele, eu pego aquilo que há de mais sagrado, que é o leito conjugal, na sexualidade humana, no corpo humano, e eu distorço, eu deturpo isso. Então, por que que eu tenho que me preservar pro casamento? Porque isso vai me poupar de muitas dores, isso vai tornar a minha vida sexual no casamento mais realizada, mais completa, mais alegre. Isso vai me poupar de problemas do meu corpo, problemas de saúde, doenças, todo tipo de coisa. E isso, mais do que todos esses fatores, isso vem porque eu estou seguindo o manual do fabricante. Porque eu estou seguindo aquilo que Deus orientou. E ele que é o criador da sexualidade, ele sabe como a sexualidade tem que ser desfrutada. Ele sabe disso. Eu não me lembro que o Paulo fala de algo, de algo que eu adoro, o Paulo fala de algo que eu adoro, é um ato da religião. E, enquanto eu esqueci desse versículo, já teve alguma linha teológica, abundância, que eu sei que ela está passada, ela está cuidada, as outras pessoas e tal. não é uma ligação mística que acontece não é como acontecia no paganismo que o ato sexual de algum modo favorecia uma relação com o divino, uma coisa mística não é assim que o cristianismo vê não é isso o que o apóstolo Paulo quer dizer é que além da união meramente física o ato sexual é um ato de intimidade espiritual também eu estou me tornando um com uma pessoa que não é uma com Deus eu estou me tornando íntimo de alguém que não é íntimo com Deus então o que me parece é que Paulo está falando sobre uma intimidade em um nível que é impossível de se obter em outro tipo de relacionamento e não necessariamente que você tenha agora um vínculo um chaveirinho que está preso lá e aí você vai tentar fazer alguma coisa na sua vida e não vai dar certo porque lá atrás você fez isso não, não é isso que o Paulo quer dizer não é que existem vínculos correntes espirituais não é isso mas Paulo está falando isso é mais do que somente você se deitar com uma pessoa e se unir fisicamente isso é um ato de intimidade muito profundo unir-se a alguém é um ato de intimidade espiritual pessoal que não tem comparação e o crente já se tornou um com o Senhor então a intimidade que nós temos com o Senhor é uma intimidade singular também ele é o nosso cabeça nós somos o corpo dele e quando eu me uno como uma prostituta como uma pessoa me envolvo na imoralidade sexual eu estou além de me tornar um fisicamente eu estou sendo íntimo de alguém que não é íntimo do Senhor eu estou banalizando a intimidade eu estou profanando aquilo que deveria ser a maior intimidade da minha vida essa é a ideia ficou claro isso pra vocês? dá pra entender isso? muito bem gente vamos terminar com uma oração então pedindo que Deus nos ajude a alcançar esses alvos aí em meio a uma sociedade tão tão depravada uma sociedade tão impura uma sociedade tão suja pedindo que Deus por meio do seu Espírito nos capacite a alcançar esses ingredientes aí Senhor nós pedimos que o Senhor nos ajude Pai a zelarmos pela nossa pureza que o Senhor nos dê temor que o Senhor nos dê reverência que o Senhor nos dê clareza no uso responsável do nosso corpo e que o Senhor nos dê amor verdadeiro e altruísmo pelos nossos irmãos de modo que nós nós respeitemos os nossos irmãos sem explorá-los sem defraudá-los sem ofendê-los que isso aconteça não apenas com as nossas mãos com os nossos pés com o nosso corpo de modo mais palpável de modo mais concreto mas que isso envolva também os nossos pensamentos como o Senhor Jesus disse que nós sejamos crentes preocupados com a qualidade e com a pureza daquilo que está na nossa mente que nós não alimentemos a impureza com os nossos olhos os nossos ouvidos as nossas palavras as nossas companhias que nós fujamos da impureza que nós nos abstenhamos de tudo aquilo que vai contra isso que é tão sagrado ao Senhor isso que é tão caro ao Senhor que nós usemos o nosso corpo como instrumentos de justiça e não como instrumentos de pecado e que nós Pai por favor Senhor nos livre disso que nós não caiamos na obstinação que nós lutemos contra o nosso pecado até a última gota de energia que nós lutemos contra o nosso pecado até o nosso último dia de modo que nós não venhamos a sentir o peso disciplinador da sua mão dá-nos medo disso Pai dá-nos medo disso porque o Senhor diz na sua palavra que o Senhor conhece os nossos pensamentos e o Senhor sabe quando pensamos em algo impuro o Senhor sabe quando os nossos olhares são olhares impuros o Senhor sabe quando as nossas palavras tem duplo sentido o Senhor sabe disso tudo livra-nos disso livra-nos da obstinação da impureza para que nós não sentamos o peso da sua mão o abandono da igreja e uma disciplina que pode sim terminar em morte deste mundo livra-nos disso por favor é o que nós pedimos agradecidos pela capacitação dada pelo Espírito pelo sacrifício de Jesus que nos habilita a vivermos essa realidade agora em nome de Jesus nosso Salvador que nós oramos amém Amém que o Senhor amém 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 Obrigado.